A ilha de São Vicente recebe de hoje até a próxima sexta-feira a sexta edição de Cabo Verde Ocean Week, sob o lema Mudando Marés. O evento arrancou com a prova de Tree Ocean, uma competição de natação, ciclismo e atletismo. Em entrevista à TCV esta tarde em Salamança, o ministro do Mar destacou a importância das atividades que marcam a Cabo Verde Ocean Week. A sexta edição da Cabo Verde Ocean Week arrancou este domingo na ilha de São Vicente. Um evento que junta durante uma semana vários organismos e personalidades nacionais e internacionais do setor da economia marítima, economia azul e outras. Realizada pelo Ministério do Mar, o governante destaca os conhecimentos que devem ser partilhados durante a semana. Os Blue Talks como momento intensivo de passagem de conhecimento. A Feira Azul, onde nós vamos mostrar moro como as profissões ligadas ao mar também têm um papel a dizer para a economia azul. E basicamente é o facto de estarmos unidos aqui em São Vicente. Há muito pedido para que dispersemos a Ocean Week, mas o que nós temos de estar a aprender dos eventos que estamos a organizar é que a ilha, como território de branding, de marca, funciona melhor. Mas este ano já teremos um pé no Tarrafal de Santiago, onde teremos Blue Talks, onde teremos também uma espécie de Tree Ocean, que não apenas com duas modalidades, que é um pouco a ideia de contagiar para que também as câmaras municipais, através do conhecimento a adquirir aqui em São Vicente, possam implementar essa atividade a nível nacional. A Cabo Verde Ocean Week, que arrancou este domingo, está a ter um forte envolvimento da população, concretamente em São Pedro, Salamassa e a cidade do Mindelo. Paulatinamente, Ocean Week vai ganhando corpo como uma semana em que estamos na rua, estamos perto das pessoas, estamos a envolver a comunidade pescatória, como estamos aqui agora nesta feira gastronómica Comida Azul Blue Food. Tivemos uma sessão de promoção da ilha de São Vicente hoje, através do evento Tree Ocean, onde fizemos atletismo, ciclismo e natação na Praia de Laginha. O objetivo, a prova foi um extraordinário sucesso. Vamos aumentar o prémio da prova e fazer com que, de facto, o Ministério do Mar possa também divulgar a ilha de São Vicente com uma atividade de outra dimensão. Temos aqui em Cabo Verde já o Craig Leeson, que é um dos grandes cineastas mundiais que alertam para as mudanças climáticas. O meu convite, que conheci-o nos Emirados Unidos e ele veio sem cobrar nenhum cachê, está aqui neste momento a visitar São Vicente. Depois vai para Santo Antão. Temos a Feira Azul, que são as feiras das profissões. E temos todo o ecossistema do Ministério do Mar a funcionar, no sentido das pessoas perceberem que é uma causa de todos, que as mudanças climáticas impactam e que as temáticas das universidades, dos centros de investigação, devem ser também devolvidas à população. Ou seja, não faz sentido continuarmos a fazer em Cabo Verde eventos onde apenas sentamos e falamos. E este é um evento, é um apelo que eu lanço a todos os setores. É fundamental passarmos a ação, envolvermos as pessoas, financiarmos a sociedade civil, como nós estamos aqui a ver, envolvimento da comunidade de Sala Mansa, vamos envolver São Pedro também. Enfim, é uma semana em que nós colocamos toda a força do Ministério em atividade de consciencialização, em fazer com que os investigadores passem através dos blue talks, aquilo que são os conhecimentos científicos, que muitas vezes não vemos, mas que estão a impactar também aquilo que é a saúde dos oceanos. A abertura oficial da sexta edição da Cabo Verde Ocean Week acontece nesta segunda-feira, às cinco da tarde, no Centro Oceanográfico do Mindelo e vai ser presidido pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correio Silva.